Jesus Cristo, 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 Jesus O que é a nube blanca que está passando? Miro a terra e vejo uma multidão que está caminhando. Como essa nube blanca, essa gente não sabe aonde vai. Quem lhes pode dizer que o caminho certo é nosso Senhor? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão em pé, eu llevo amor e paz. E apesar de tudo, a esperança aumenta mais. Mirando a flor que nasce no suelo de aquele que tem amor. Miro ao céu e sinto aumentar a fé em meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina desde o pilar perdido de um esguardo Em busca do mesmo tempo, a mesma feria vem caminhando É meu deseo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem em uma voz esta oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo 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 Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Cristo Jesus 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 Cristo Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Obrigado.